Diz-lhe Jesus, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Quanto passos de fé, venha dar seu passo de fé, todas as quinta-feiras, às 19h30, na D. Balmeário 2. Presença confirmada do Pai, Filho e Espírito Santo. E ministrando a palavra, Pastor Fábio Lima, Jessé Obelemita, Marcio Cruz, Dijão, Vive Gustavo, David e Daniel Jacobi. Quanto passos de fé, o extraordinário de Deus para a sua vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo.